Fala rapaziada, hoje eu vou jogar com o robô do Brawl Stars É, sim, eu vou jogar com o robô mano Se você não sabe ainda, se liga só Aqui, vamos clicar no Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou aqui jogar Tô aqui no Brawl Stars, no meu iPad Já esperando pra poder fazer esse vídeo Porque é o seguinte, hoje Eu vou jogar com o robô, isso mesmo Vou jogar com o robô no Brawl Stars E não vai ser um robô não, nós vamos jogar de dois robôs Eu estou aqui com o meu brother Acompanhando essa zoeira Rebola, e aí Reboleira, beleza? Salve Brunão, salve galera, tranquilidade Aí sim, hoje nós vamos causar aqui né Rebola Vamos jogar com os robôs Ah mano, esses robôs tão pesadão hein Brunão Tão pesadão Dá pra subir bastante troféu com esses robôs aí hein mano Cê é louco, então vamos fazer o seguinte Bom, o Rebola já tá com o robô dele ali Posicionado, você tá vendo ali o robô É o robô-bô, bo-robô É o bo-robô Zica demais E eu vou aqui comprar O Corvo Robô Sombrio Olha isso, é da hora isso aqui também É Rebola Nossa, pesado Pesado Quando ele voa cara Cê é louco Aí o veneno fica meio que eletrocutando o inimigo Nossa, dando choque Animal né Mó brisa, muito louco Animal, vai ser o primeiro que eu vou comprar E eu tô com as minhas 10.105 ali pontos estelares Então, vamos comprar aqui já pra deixar ali Pra dar uma olhada como vai ficar Já comprei, moleque Robô Cê é louco Olha, ele é bonitão, mano Cê é doido Vamos ver Como vai ficar agora, hein Peraí, peraí, peraí Essa dupla vai ficar pesada Só que eu vou ter que trocar aqui meu Min skin, né mano Que agora Nossa, moleque Cê é louco Cê é louco E que Power Rangers, Brunão? Joguei com os Power Rangers no Brawl Stars Cê é doido Os caras, eles inovaram muito, né Nessas skins Mas eu acho que as do Corvo já era top A dourada Aí essas duas que vieram é tanto a sombria quanto a dourada Cara, são muito pesadas ainda Pra mim as skins do Corvo são as melhores, mano Animal, tô vendo aqui os detalhes virando ali de costa Olha, atrás tem ali onde sai o fogo, né A mochilinha jato, né É, a mochilinha jato dele pra poder subir Animal, mano Muito bacana A gente vai jogar com esses dois robôs Vamos fazer uma doideira A gente vai jogar no combate duplo Vamos ver como vai ser Vamos ver como vai ser, né Qual que vai ser a ideia Ó, e se você não conhece o canal do Rebola Essa é a hora, né Rebola Tem que ir lá O link tá aqui embaixo na descrição Clica aí no link Vai lá no canal do Rebola E coloca lá, comenta lá Hashtag carequinha Que aí eu já vou saber que cê veio daqui, né E o Rebola também, né Acho que sim É isso Só dá uma força, galera Vai lá que ele tá buscando subir os inscritos aí A gente vai conseguir bater 4 mil Será que consegue bater 4 mil, Rebola? Seria bacana, hein Estamos chegando, hein, Bruno Se a rapaziada fortalecer A gente consegue sim, mano É isso Então bora lá Já se inscreve lá no canal Manda um hashtag carequinha E manda pra mim lá no Instagram Que eu vou retweetar Vou colocar no meu stories lá Você mostrando que você seguiu o Rebola Beleza? Combinado, Reboleira? É assim, né? É isso, galera Só agradece Eu tenho uma parceria de sempre Conto com vocês É isso aí Tá aqui na descrição Então bora lá Vamos jogar aqui o combate duplo Tomara que dê bom Esse negócio dos robôs aqui, hein, Rebola Ah, vai dar E você viu que brisa assim, ó De frente É um com a mão esquerda É, exato Exato Pode crer, mano Mal barato, cara Demais Vamos lá, então Eu volto daqui a pouco É isso Bora lá, então Chegou a hora E aí, Rebola? Vai pro meio Vai pra cá Vamos pro meio Vamos ver se os caras vão vir Se não vão vir A gente tem a vantagem, né, Bruno? É, dá pra ver Pelo menos ali Opa Nossa, não deu Tinha que matar ali, ó Pra poder vazar Peguei uma, pelo menos Ai, ai, vou morrer Ai, peraí, peraí Vou morrer Ai, cabo caindo Vou morrer A rosa saiu embaixo, embaixo, embaixo Tem duas aqui, ó Vamos ver se dá pra Calma que ainda vai dar bom, meu parceiro Vai dar, vai dar Vamos que vamos Poder do robô não vai Deixar a gente nunca na mão Tem dois Frank, cara Tem uma dupla de Frank, mano Dupla de Frank, mano Que doideira, né? Nossa, mas ele tá ferrado com a gente, né, mano? Tá, e a Bibi ainda vai dar nele Mano, essa Bibi vai cair, mano Ela foi muito boa Ela caiu, mano Nossa, pegamos Nossa, rebola Ela foi muito Bacilona Porque ela viu que a gente tava aí Bacilou o gigante, mano Ela podia matar o O Frank, mas ela ia se ferrar pra nós Agora você pega Se vacilar É, ela voltou correndo Tá bom, tá bom Tamo aí, tamo na briga ainda Ó, a Bibi aqui, ó Isso, Brunão Boa, meu parça Ó, tem ele aí Já fui Boa, Brunão Boa, moleque Robô dando trabalho Calma, calma, calma Dominamos o meio aqui Dominamos o meio, já era, Brunão Dominamos o meio, já era Nossa, levamos Levou, pode ir Deixa eu ver se não tem ninguém ali Tem não, tá aqui embaixo Tá os dois aqui Ah, tem ali Tinha um safadinho ali Nossa, tô Ai, tô quase pegando ali Ai, mano, mentira Ai, vai doer um pouquinho Cuidado Ai, 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 ai Calma, Brunão Calma, Brunão Calma, Brunão Fica Trunks Ferrou, ferrou Ai, ai, não, não, não Confio Falta muito pra Uti? Falta bastante Nossa, então calma Quatro segundos Três, dois Ai, tem a rosa, viado Atira Matei Ai, caralho Nossa, ferrou Não, 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 não Ferrou, não Nossa, mano, mentira Mentira Aí, ela vai me matar Agora, Brunão Ih, ela vai se matar, Brunão Mata, 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 Brunão Caraca, mano Você é louco Olha essa imagem dos robôs Você é doido, mano Deu bom, hein Muito bom Bora mais uma, rebola Só bora Agora tá bom Bora lá, então Já volto É isso, rapaziada Já vamos em mais um aqui Ó, tem duas lá em cima Três lá em cima E duas aqui Vamos ficar de olho ali Pra ver o que vai dar Rapaziada, não tá entrando muito Porque tem pouca Agora tem que descer aqui Pra ajudar meu parceiro Ele rodou e morreu Rodou pra gente? Por quê? Calma, calma Peguei mais um aqui Nossa Nossa, vamos que mata Vamos que mata Olha o Sheik Nossa Fecha, fecha aí Taquei logo a bomba De um lado Nossa, mano Ai, perdi, perdi Cuidado Boa, boa, boa Nossa Pega o Sheik e os bagulhos Você é louco Você tá muito forte, mano Boa Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Olha o Bu Olha o Bu E a Sheik Tá invasindo Aí, boa, boa, boa Nossa Mentira, mano Voltei, voltei Não, não vai fugir, não Não vai fugir, não Ai, mentira A Jesse tava de Sheik Embaixo, mano Nossa A Jesse me ferrou Mas tá bom Tá bom Vamos mais uma, Reboleira Rapidinho Tá aquecido mesmo? Vamos que vamos Então, bora lá Bora lá, então Vamos pra mais uma aqui A terceirinha Porque, ó Tá dando bom Tem que aproveitar, né Não pode parar, não Tem que aproveitar Ó, por enquanto ninguém entrou É, eles desistiram de entrar É, mas tem A gente tem que rodar Que acho que tem caixa aqui embaixo É, então Não tem a Lita aqui, ó Ah, vai morrer essa Lita Já morreu Já morreu Luminamos a meio que é nóis, né Você tá ligado Tinha um Sheik aqui embaixo, ó Mas não vai dar pra pegar, não É, já pegou Eita, porra Cuidado que ele pegou Dá nada Se ele vir A gente vai tomar É bom que se ele deixar alguém fraco A gente vai arregar Só vai tomar na cabeça Tá bem Tamo na meiuca aqui Só esperando pra ver se sobra alguma coisa Ah, então Tô aqui Dominado Meiuca dominada Mano, dominou meia Muita chance de você se dar bem É, pela ação, né, mano Ainda mais com as skins do robô, moleque E, ó lá Vai dar ruim aqui, ó Nossa, matou Aí ele vai me matar Matamo Cê é louco Chupa, otário Cê é louco Tá fortinho, hein Já matei um, Bruno Cada um mata o seu Aí nóis ganha Só falta ele, né Só matar Nossa Pô, moleque Esses bichos Tão demais, mano Olha os robôs Tá zica Rebola Robô tá animando, tá, mano Cê é louco Eu falei pra você, Bruno Não tem como Mano, é o Megazord, Jão Não tem como Dois Megazord Chamou o Megazord Já era, mano Dois Megazord já era Cê é louco, mano Então é isso, mano Os robôs aí Deram a sorte pra gente Bora continuar subindo Que o negócio tá louco, rapaziada Bom, Reboleira Valeu, mano Obrigadão E de novo, mano É isso Valeu, Bruno Tamo junto Parceria de sempre aqui É isso Canais Quem tá aqui tá lá Quem tá lá tá aqui Tamo junto, galera Valeu É isso, ó E tem vídeo lá no canal do Rebola também Então vai lá depois Comenta lá Manda um cara aqui Pra eu poder saber Que você veio daqui E ó Quem seguiu o Rebola lá Quem se inscreveu no canal do Rebola Manda no meu Instagram também Que eu vou Dar RT Vou espalhar lá Você vai aparecer no meu Instagram É isso, mano Abraço Valeu a todo mundo Valeu, Rebola Tamo junto Tamo junto Valeu, mano Um abraço Tamo junto Falou Não esquece Se inscreve no canal Falou Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É Eu sou boato Inscreva-se Inscreva-se E aí Eu sou- Tchau E aí E aí